Opa! Presta atenção aqui, olha pra cá. Senhores, estamos chegando no período da noite e como é de costume, no final do dia, todos nós tomamos banho. Então, senhores, eu vou dar três minutos pra vocês irem na barraca, deixar a mochila e colocar o TFM, pegar o material de higiene e entrar em forma aqui. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Três minutos, senhores. Três minutos. A contar de agora. Vai! Senhores, como vocês sabem, não temos água e nem tempo sobrando aqui no campo. Então, senhores, vou liberar dez militares por minuto pra tomar banho. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Xerife! Fora de forma. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Grupamento, sentido? Grupamento descansado. Grupamento, sentido? Do um ao dez, fora de forma. E acerta na frente do banheiro. Vamos, 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 vamos. Xerife, cadê a canção? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Bota o fuzil pra cantar, papum! Bota pra cantar, papum! Troquei meu Playstation por um fuzil! Senhores, eu aconselho que vocês tomem o famoso banho sinuca. Permissão, sargento? O que é banho sinuca? Arreguem, guerreiro. Arreguem. Não sabe de nada também. Banho sinuca é lavar só essencial. As bolas, o taco e o buraco. E o buraco. Brasil, sargento. Brasil. Hop! Hop! Acabou o tempo. Vamos, senhores. Sai daí, sai daí. Saltitando, senhores. Entra em forma, entra em forma. Saltitando. E canções vibrantes, senhores. Pesquentar o sangue. Bora, bora! Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Próxima fileira. Sai de forma e acerta na frente do banheiro. Bora, senhores. Bora, senhores. Tá muito amoroso isso aqui, hein? Vamos começar a sentar e levantar, senhores. Tá muito amoroso isso aqui. Ô, xerife. Só falta você agora, guerreiro. Você tem um minuto pra eu tomar seu banho. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô, sargento. Sargento. A água acabou, sargento. Pô, guerreiro. Que azar, hein? Que azar. Se fodeu, guerreiro. Se fodeu. Vai ter que ficar sem banho. AZM pra você. AZM. Pô, sargento. Sacanagem. Eu só queria tomar meu banho. Eu tô todo assado, todo fodido, sargento. Só queria tomar meu banho, sargento. A mim? Você tá apoderando isso? Você tá apoderando comigo? Não, senhor, sargento. Eu não tô apoderando. Eu só tô querendo o meu direito. Meu direito de tomar banho. Todo mundo tomou banho? Por que que eu não posso tomar? Sacanagem, senhor. Sacanagem. Tá certo, guerreiro. Tá certo. Eu também acho justo. Também acho justo. Vou providenciar um banho brisurado pra você. Brasil? Ô, James. Leva o Enzo lá no caminhão pipa e dá um banho nele lá pra mim. Brasil, sargento. Chá comigo. Bora, guerreiro. Bora. Caminhão pipa, sargento. Sacanagem, sargento. Daqui a três vai matar eu, sargento. Você não queria tomar banho, guerreiro? Agora você vai, pô. Agora você vai. Sonda aqui. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. E aí, Enzo? Gostou do banho? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Eu bebi quase um ciclo d'água. Meu ovo tá cheio de água. E meu ovo tá doendo. Sacanagem. Cabo de Enzo jogou a mangueira bem na minha cara. Um jato de água. Olha pelo lado bom, guerreiro. Com um banho desse aí, pô. Você não precisa tomar banho no campo mais, não. Se bizurou, guerreiro. Tá bizurado. Bizuradaço. Fala, parceiro. Tranquilo? Sargento Matias aqui. Vai fazer a prova da ESA? Então não deixe de conhecer o método QR. Curso preparatório para a ESA, guerreiro. É o único curso do Brasil que custa 297 reais. E que envia um livro pra sua casa com mais de 700 questões de provas anteriores da ESA. Então, parceiro. Não perca tempo. Já clique no link aqui embaixo e confira o método QR.